A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos iniciar a terceira luta e os lutadores entrem na arena! Conforme os dados que tenho nas mãos, o lutador seguro é o manufaturador das trevas. Senhor Yoda, que tipo de profissão é essa? Bem, essa ocupação é muito especial dentro das profissões. Transforma a força dos monstros plantando uma nova força artificialmente. Digamos que seja um cirurgião do mundo das trevas. Essa é uma profissão muito rara e não é qualquer um que tem essa habilidade. Nós podemos certificar a sua capacidade através do seu manejo de espada. E é uma coisa realmente excepcional. Pode me dizer na prática em que monstro e qual tipo de força lhe foi atribuído? É sigiloso. É um segredo que fica entre paciente e médico. Só eles sabem. O que você acha, Riei? Não sei. Atenção, lutadores! Vocês estão prontos para começar? Coragem, Kurama! Coragem! Começar! Vai! Estou aqui! Ah! Você age com muita frieza Se eu me aproximar mais do que isso, tenho certeza que vou apanhar Enquanto você não dominar o meu golpe mortal Usando o seu truque Vai ser difícil lutar sem se aproximar Agora o lutador segure Manifesta o seu golpe e atira contra o inimigo É uma energia destrutiva estrondosa O ringue foi rapidamente destruído Inútil Antes de fazer a cirurgia, eu julgo a vida das pessoas A partir daí eu aceito fazer ou não fazer a operação A sua vida é muito interessante Eu vejo isso nos seus olhos Afinal, qual é o seu objetivo, garoto? Objetivo? Sim, talvez eu tenha um Mas por enquanto eu não quero revelá-lo a você Dança das pétalas É incrível! A energia que Shikuri lança contra o adversário é poderosíssima Dessa vez ganhei Dessa vez ganhei Ah, já temos o vencedor O golpe de Shikuri é incrivelmente terrível Todo espaço é envolvido pela fumaça Câmara, aproxime-se, por favor Cadê o Shikuri? Cadê o Kurama? Agora vejo o Shikuri Mas a fumaça encobre toda a área E eu não vejo o Kurama Será que ele foi jogado pra bem longe daqui? Isso é muito estranho, gente O que está acontecendo? Uma outra energia forma-se ao redor de Shikuri É isso mesmo É uma outra energia É a raposa das lindas Kurama e Yoko Isso mesmo, Kurama Mostre-me a sua verdadeira força Senhor Yoda, finalmente o Kurama se transforma na raposa Yoko? Bem, quando o ódio explode Ele fica muito irritado Acaba se transformando Quando esse sentimento se sobrepõe Ele se transforma em Kurama Yoko A diferença de energia é grande É realmente a figura do perigoso ladrão das trevas E na minha opinião Desde o começo Seu alvo era esse mesmo Podemos dizer que é uma operação premeditada? Não é Como é que é? Eu... Eu sinto que não é Kurama não queria se transformar em Yoko Que interessante Eu pretendia ir em Yoko Embora Quando recuperasse a minha energia Mas desde aquele dia Em que recebi o nome de Shwit Minamino Shwit, como está? Não se machucou? Mamãe Ela era minha mãe Já viu uma mãe Que chora pelo filho É uma imagem horrível Um filho jamais gostaria de ver isso E ei Yusuke E quabra Sinceramente Eu não quero que nenhum deles me falte Mas não sou mais o mesmo Kurama de antigamente Não quero mais viver Na falsidade Por que não me ataca? Por que não me ataca? Qual sua intenção? O que está acontecendo com ele? Kurama Yoko é uma figura poderosa Mas de repente volta e retoma o seu corpo de antes? Por que, gente? Pretende lutar comigo com essa figura Com um aspecto frágil? Então pode vir Porque eu estou esperando Se você quer saber, Shikuri Eu não nego a força que tenho dentro de mim Quero apenas proteger uma coisa muito importante Que existe Kurama Mas por que? Então se é assim Vamos à luta Kurama Kurama! O que aconteceu? Não vai reagir? Ele deve estar pensando em alguma coisa Ele está estudando o adversário E vai armar um contra-ataque muito inteligente Essa tática é própria dele É difícil revidar aquela espada giratória É impossível Ele não vai conseguir O Kurama não tem chance de levar vantagem Procure uma saída Vamos, Kurama O que está tramando? Eu joguei sementes no campo de batalha E finalmente elas nasceram Não sei se eu estou enganado Mas você parece surpreso Eu entendi mal Ou vai dar vida a toda essa área petrificada O meu trunfo não está na figura de Kurama Yoko Que coisa maravilhosa A área que ficou petrificada há milhares de anos Está reflorescendo através da semente plantada pelo Kurama O que ele pretende fazer com isso? Eu tenho certeza que essa área pode dominar a espada giratória de Shigur Eu tenho absoluta certeza que isso vai acontecer Impressionante Kurama Está bem Como verdadeiro espadachim Eu vou por fim a isso Agora se prepare Kurama Kurama Ah! 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 Eu me entrego. Segure. É muito bonito. Essas são flores da sua terra. São... São lindas. Ah! Segure! O que vai fazer? Um espadachim não pode ser derrotado pela segunda vez. O meu único chefe é Mukuru. E finalmente, Shigure reconheceu a sua derrota e joga o seu corpo no meio do espaço. O Kurama também perdeu os sentidos. Gente, ninguém vai ajudá-lo. Ah! Ali! Mas quem é ele? É você, Ioni. Eu nunca abandono nada nessa vida. Nunca, Ioni. leastirá, Ioni. Mas quem é ele? Ah! Kurama! Ah! Ah! Mokuro e Riei Dois guerreiros das trevas se confrontam Os dois possuem um passado muito triste Não tem com quem contar e ninguém para ajudá-los Lutam para si próprios Puxa vida, isso é muito triste Próximo episódio A luta entre Riei e Mokuro Uma nova luta vai começar A dor que traz a Deus de alguém que vive em meus sonhos Quero estar mais perto dessa luz que é o seu olhar No frio da cidade eu só vejo solidão A força da bondade tão distante da ilusão Eu só quero tocar em suas mãos De ter mais perto de mim E sentir um abraço que esse momento nunca tenha fim Nem que o vento sofre Enquanto a chuva cai Tudo que eu preciso é ter você E ter mais perto de mim E ter mais perto de mim E ter mais perto de mim E ter mais perto de mim